Pre-pre-pare-pre-pare Abatite agora O show vai começar Bora, bora Bora, bora, bora Viola Eu vou estrear nessa agonia Eu posso puxar ela? Família, namorão Muita em pé, Deus Só pula A gente esqueceu baixinho, baixinho Baixinho Bora esquecer todos os problemas que a gente já teve esse ano Bora jogar pra cima A gente vai pular agora como se fosse uma rave Pode ser a galera aqui da frente Sai do chão Pra pular geral, pular no geral, 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 geral Eu vou falar os motais, mas eu já fui, ó Le Royale Amazônia Aquele gruta Suando Eu fui pra três motais na minha vida Atrás de o Gotemir Ele torceu todo o show Bora, bora, bora 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 Saviola Saviola Onde é? Bora, bora Bira, bora Bira, bora Bira, bora Na El Antimba, na El Antimba Na El Antimba Le Royale Aquele atrás do Watemir Joe Aquele lá de sua carreira Eu disse bora, 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 bora Vem seu direito Bora, 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 bora Bora, 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 bora Voltou Bora Joga pro coroa, bora, 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 bora Joga pro Coroa, porra Faz barulho pro Polêmico aí Polêmico! Artur, isso é sem graça É um cara que eu conheci há pouco tempo Mas é um cara que eu considero Eu admiro muito quem vem da favela e procura vencer Quem procura a sua melhora Então de verdade é um cara que já tá no meu coração Você merece tudo o que você tá vivendo, irmão De verdade Gente, tamo junto Muito obrigado também pelo carinho Faz barulho pra cheio aí Faz coisa Máximo, tamo junto Eu vou me sair assim, ó Bora, 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 bora 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 Tepa, 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 tepa Vai barulho pra Cristian aí, pô